Galera, vamos falar a realidade, 2019 não foi um dos melhores anos pro mundo dos games. A gente até que teve uns jogos legais no começo do ano, mas cara, de lá pra cá, foi só desgraça. Foi jogo ruim atrás de jogo ruim, polêmica atrás de polêmica, e olha, parece que tá difícil encontrar uma luz no fim do túnel. Mas o tema de hoje, o game de hoje que a gente vai trazer pra vocês, ele é tão ruim, mas é tão quebrado, mas tá tão quebrado, que na boa, eu não sei se eu fico revoltado, não sei se eu fico puto com isso, ou se eu simplesmente relaxo e gozo, como disse nossa querida Marta. E aproveito, porque cara, os bugs desse jogo são alguns dos melhores, estão no nível Assassin's Creed Unity, sabe, de engraçado, de bug, de quebrado. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora, eu e o Edson, nós vamos passar pra vocês as informações do novo, pior e mais esbugado jogo do ano, que é o WWE 2K20. Cara, esse daqui tá num pilar, assim, de bugs, assim, no nível Bethesda, velho, tá realmente aprendendo com a Bethesda, acho que os caras querem bater de frente com eles, porque a quantidade de problemas que esse jogo tá tendo não é brincadeira, velho, não é brincadeira mesmo. O WWE é um jogo aí, onde você tem lutas que são 100% reais, confirmado, fonte arial, e eu queria deixar registrado que eles levaram isso pra outro nível, né, de quebrado. Porque você quebra no jogo, mas também o jogo é quebrado. O jogo é tão quebrado, mas tão quebrado, que se lançar pra VR isso aqui é o jogo do ano, é o Game of the Year. Ai, senhora, imagina esse jogo em VR, vocês vão entender porque que é tão problemático um jogo desses. Já vou passar as informações pra vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, recentemente a gente teve o lançamento de WWE 2K20, e cara, como é de praxe, esses jogos de esporte são aquela coisa magnífica, né, que eu não passo pano, eu falo. O jogo de esporte pra mim é uma merda, por quê? Todo santo ano tem o mesmo jogo, mudou um pouquinho o gráfico, mudou um pouquinho o elenco ali. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, e os caras vendem pelo mesmo preço, tá ligado? Você não vê evolução. Pra mim, FIFA, PES, NBA, tudo da mesma merda, mano. Desde 2015 pra cá, é tudo a mesma coisa. Os caras não mudam a engine, os caras não mudam nada. Podia ser uma DLC. Pode ser uma DLC, justamente por mim lançava só FIFA, acabou. Aí a DLC 2020, você paga lá e pronto, você tem a atualização 2020. É o Season Pass do ano, né, cara, mudou os times e ponto. Passe de temporada, acabou, mas não, os caras querem porque querem vender todo ano diferente um jogo novo, tá ligado? Novo, entre aspas, né. E aí a jogada da vez foi do WWE, cara. Pra você que não conhece, WWE 2K é uma série de jogos baseada em WWE, que é o wrestling, né, é a luta livre. É aquelas lutas super verídicas, 100% real. Não tem encenação lá, tá? Fonte, juro por Deus. Fonte, juro por Deus. Fonte, minha mãe falou, tá ligado? Mano, que aquela galera ficou lutando, sabe? Em tese, lutando, né? E fazendo aqueles movimentos exagerados, pulando de escada. Quem nunca, né, botou uma escada dentro da luta pra usar, né? Quem nunca? Não, legal que os caras tão lutando, aí tipo, o cara monta a escada, sobe na escada e depois pula da escada na pessoa, né? É, o juiz também entra na briga. É, normal. Não, lembra quando o Donald Trump se meteu no WWE, mano? Tem imagens do Donald Trump lutando no WWE. Vamos dizer que o presidente dos Estados Unidos lutando no WWE é verídico. Ninguém acertou ele, ele levantou um muro na frente dos caras. Mano, então assim, pra mim, esses jogos assim é de zoeira, tá ligado? Você tá jogando isso pela zoeira, tá ligado? Porque é engraçado, né? O universo WWE é uma tosquice, tá ligado? E aí quando você chega no jogo, ficou essa sensação incrível aqui, que é o seguinte. O que era pra ser um jogo de diversão, de meter a porrada fictícia nas galera, acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo pra galera que gastou mais de 200 pau com essa porcaria. Por quê? É um jogo da 2K. Esse ano, acho que foi o ano de polêmicas da 2K, porque a quantidade de problemas que a gente teve não foi pouco. Agora há pouco a gente teve o NBA 2K 20, que foi lançado, e lembra da incrível cassino que vinha no jogo? Não, assim, tinha um pouco de basquete no cassino, os caras fizeram uma quadra no cassino. Ah, mano, era um jogo de cassino que vinha ali, né, junto uma quadra de basquete pra você jogar, porque não é boa. E os caras mandando investigador no cara do Borderlands? Os caras, ó, Borderlands 3, lembro de todas as polêmicas de Borderlands, mano. E aí, o que que tá acontecendo é o seguinte, né, como se não bastasse toda a polêmica de Borderlands, de NBA, com as microtransações e tudo mais, agora o da vez é o WW2K 20. Que o que acontece, o jogo lançou, e é esperado que o jogo lance com bugs, é esperado que o jogo lance com problemas. Ah, é assim, é muito esperado que um jogo que você recicla todo ano venha com bugs de novo, né, normal. Normal, mas assim, velho, vem tanto bug, mas vem tanto bug, que é o que você falou, tem um pouco de jogo nesse bug, cara. O jogo tá completamente quebrado, mas completamente quebrado. Tá tão quebrado, os fãs tão revoltados, que foi parar no top training do Twitter o hashtag fix WW2K 20, que seria o hashtag consertem o WW2K 20. Cara, e não é pra menos, mano, a galera não consegue jogar, sério. O modo campanha tá todo cagado, a galera fala que não consegue sair da tela de loading, que, tipo, o jogo se recusa a iniciar. Mano, a quantidade de bugs que tem nesse jogo não é brincadeira. Só que o que acontece, eu acho que o mais sensacional são os bugs visuais, cara. Porque eu vi aqui, a gente tava vendo um compilado de momentos bugados do WW2K 20, eu acho que não dá pra ficar puto, porque, mano, é tão engraçado, mas é tão engraçado. Porque, por exemplo, a gente tem esse bug incrível, que a gente tem o Kevin Owens, que é um lutador, e ele vai lutar contra quem? Contra o Kevin Owens. Tipo, mano... Nesse jogo, é a primeira vez que foi revelado ao público que ele tem um irmão gêmeo, ninguém sabia até hoje. Ele tem um clone, é tipo aquela ovelha lá, a Dolly, a ovelha... É que nem a novela, ou o clone. Mano, o cara vai lutar contra si mesmo. É como se não bastasse, tem uma incrível, né, customização de personagem. Olha só como fica bonita a customização de bonecos aqui, galera, olha só que legal. Mano, tá totalmente quebrado, mano. Tem um aspirador de pó na cabeça do personagem. É, é tipo um porco com máscara de gás, tá ligado? Tem as customizações bizarras do jogo. Olha só que bonito que fica, mano. Fica muito legal. Mano, nível Assassin's Creed. Desculpa, peguei um câncer aqui. Mano, olha só, o jogo tá totalmente quebrado, tá ligado? E, cara, acho que a melhor coisa é as lutas, porque acontece, olha só. Olha esse vídeo incrível aqui, olha esse vídeo. Isso é mais 18, não pode ver. Mano, os bonecos ficam travados na posição, olha isso. Olha isso, olha lá, os juízes lá metem. O que que os juízes tão fazendo, senhor? O que que os juízes tão fazendo, velho? Isso é mais 18. Meu Deus, virou um 69 ali. Os bonecos atravessam. Olha isso, olha isso. Não, a andadinha com o joelho me quebra, velho. Os bonecos andando com o joelho ali travado, tava flutando. Não, a do joelho me quebra. Mano, esse outro aqui, ó, esse outro cara aqui tá lutando, mano. Você tem noção que essa aqui é entrada pra luta? Tipo, o cara não chegou ainda lá no stage. Tem a placa ali de saída ali, ó. Saída, olha lá. Mano, a partida começou no backstage, olha lá, não tem nada, não tem fã, não tem nada. Nem carregou o mapa e os caras já estão lutando, tá ligado? Não, mano, é impressionante a quantidade de banho. Mano, é muito bom, é muito bom. Aqui a gente tem outros momentos aqui, ó. Olha eles lutando novamente no backstage, lá do lado de fora, nem tá no ringue ainda. Mano, olha os caras flutuando, os caras estão lutando a mesma. A sombra parece que tá dois metros abaixo, ó. O cara na esquerda tá tendo um ataque epiléptico, velho, ó, tá pulando ali, ó. O outro foi embora com o joelho. Olha o joelhinho, olha o joelhinho. Olha outra, olha outra, pegou a... Que isso? Não, pera aí, olha só. Ele transporta, velho. Atravessa, mano. Olha lá, fica andando ali com a perna do lado. Nossa, deve tá ralando todo o joelho. Mano, eu não consigo levar esse jogo a sério, mano. Eu não consigo levar esse jogo a sério. Olha lá, fica todo bugado. Ó, tenta atravessar, olha só, sai voando. Dá um suco na cara. Olha só, em câmera lenta agora pra vocês verem como tá boa a animação do jogo, olha lá. Ela vai, atravessa as cordas, a corda vai e volta, puxa o braço pra trás, ó. Ó, mano, a bicicletinha ali invertida. Nossa, o que que tá acontecendo, gente? O que que o juiz tá fazendo? Ah, não, mano. A quantidade de bugs que tá rolando nesse jogo, velho, é simplesmente fantástico. E os fãs tão revoltados, tá ligado? Porque o que acontece? Vai lá, você paga 200 pau por um jogo que é basicamente a mesma merda do ano passado, e os caras não tem a coragem de lançar o jogo decente. Os caras, olha o estado que os caras lançam o jogo. Todo quebrado, velho. Todo quebrado. Ó, as coisas atravessando o mapa. Olha o boneco dando 360. Meu Deus. Eu não sei, ele tá dançando um breakdance. Mano, olha... Mano, olha o estado do jogo. Olha, ele se juntou com o outro agora. Meu Deus. Não, mano. Ó, eu não consigo acreditar, porque assim, os caras lançam o mesmo jogo todo ano. Os caras não tem trabalho de criar uma coisa nova, tá ligado? Os caras não fazem nada de novo. E ainda conseguem cagar tudo isso, velho. Não, eu... Eu fico impressionado com a falta de profissionalismo. Olha isso. Enquanto tu tava falando, tava rodando o clipe aqui, meu Deus. Que negócio bizarro, velho. Não, mano. Totalmente bizarro. E assim, como se não bastasse todos os bugs, a galera ainda tá reclamando que o jogo tá super feio. Que o jogo tá pior em questão gráfico do que o ano passado. Tipo, mano... É gráfico de Play 2, né? Não, tá totalmente quebrado, velho. Totalmente quebrado. Você vê, por exemplo, a imagem do The Rock, velho. Mano, olha o The Rock. Isso é pra ser o The Rock. E esse jogo lançou alguns dias atrás, tá? Gráfico de 2019. Vamos dizer que isso é um gráfico de um jogo de 2019, mano. Dá pra perceber muito bem o detalhe da pele, né? Parece um borrão ambulante. Mano, então assim, na boa. Os caras cagaram nos gráficos, os caras cagaram nos bugs, os caras cagaram em tudo, velho. Só tá faltando umas lootboxes aí com os lutadores, tá ligado? Tanto é que a galera tava até reclamando que alguns lutadores lendários e clássicos de WWE estão atrás de o quê? De bônus de pré-venda. Ou seja, se você quiser os bonecos, você não consegue mais. Era só de pré-venda. Então assim, tá um show maravilhoso de horrores pra 2K. Então a gente fica na guarda, né? Depois desses bugs horrorosos pra ver se a 2K vai ter a coragem de consertar essa porra desse jogo e se de fato eles vão compensar os gamers de alguma maneira, né? Porque na boa, velho, como é que os caras têm a coragem de lançar um jogo tão quebrado assim e ainda cobrar 200 pau, velho? Eu fico impressionado. Pelo menos rendeu umas boas risadas, velho. Não, pelo menos tá engraçado. Eu tô com vontade de comprar esse jogo só pra aproveitar os bugs, tá ligado? Se você comprou isso, se você comprou esse jogo, manda pra gente os bugs que você encontrar no Twitter, beleza? Muito bom, velho, muito bom. Mas sério, pra galera que realmente se importa, que leva esse jogo a sério, eu sinto mal por vocês, tá ligado? Não tem o que dizer, tá ligado? Infelizmente a empresa é um lixo, entendeu? O estúdio é um lixo. Estão roubando o dinheiro dos fãs. Mas, cara, pelo menos é engraçado ver esses bugs. Mas fica aquele aviso, né? Se você tem o menor interesse em comprar WWE... Eu acho que não vale a pena. Fica o aviso. Eu não joguei, né? Você jogou White? Eu não joguei. Eu não joguei, mas assim, eu vou falar por minha conta e risco. Eu não compraria. Eu não compraria. Eu acho que não é muito, né? Não é muito recomendável. Não é muito confiável assim, né? Eu acho que não tá muito no estado, né? Acho que o jogo ainda não tá pronto, tá ligado? Então, galera, agora que você viu, né, esses bugs fascinantes, incríveis, o estado do jogo, a galera pedindo conserto nas redes sociais, esses memes incríveis, eu te pergunto. Você pretende comprar o WWE 2K20? Você tá com o WWE 2K20? Dê a sua feedback, sua experiência pra gente. Passa aí, vamos debater sobre esse jogo incrível nos comentários, beleza? Quero saber o que vocês pensam. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.